Muito bem, padre de brincaçá! Obrigado, obrigado. Monta bem, padre de brincaçá. O que acha dela? É linda. Ótimo, ela é sua. Feliz Natal. Obrigado. Eu terei muito prazer em montá-la sempre que vier aqui. Não posso aceitá-la como presente. Por que não você aceitou o carro que eu dei? Porque permite que eu saia para ver meus paroquianos mais vezes do que via. Gostei da sua distinção. Aceita meus presentes, mas apenas se puder utilizá-los para a sua igreja. Então, não foi pobreza. Não entendi. O voto que infrigiu porque foi banido. Aham. Então, deve ter sido castidade, não foi? Está bem. Meu presente de Natal para você. Eu insultei um bispo durante uma questão na minha paróquia. Ah, infringiu seu voto de obediência. Isso foi ambição sua. Há algum conforto no fato de que o próprio Papa, desde então, tornou-se muito favorável aos meus pontos de vista. É mesmo. E ainda assim não o salvou. Minha cara, senhora Carson. Padres são dispensáveis, bispos não. E o banimento não é tão terrível. Eu a conheço para me lembrar da existência da civilização. E tenho drogueda. Ah, sim, você gostaria disso, não é? Gostaria de possuir drogueda. Eu gostaria? Sim, você gostaria. Se pudesse me convencer a deixar a fazenda para a igreja, sua santidade poderia exaltá-lo, recompensá-lo. Talvez por lhe aquela linda vestimenta vermelha de cardeal algum dia. Um plano de mestre, esse. Mais cara, senhora Carson. Eu sou um padre. É claro que eu posso servir a Deus tão bem aqui como nos elevados postos eclesiastos. Ah, mas como odiaria isso? Eu... Terei que dar drogueda a alguém algum dia, não é? Vale a pena pensar nisso. Ah, senhora Smith, eu preciso ir. Por favor, agradeça a senhora Carson por este dia encantador. É só isso por enquanto, obrigada. Não vá embora tão cedo. É tarde, é um longo caminho de volta à paróquia. Ah, espero que eu não tenha dito nada esta tarde que o aborrecesse... Isto é, toda aquela conversa sobre herdar drogueda. Não, não me aborreceu, em absoluto. Ótimo. Já pensou no assunto? Que assunto, senhora Carson? Sobre me seduzir a doar a fazenda, porque... Eu não disse que não poderia ser seduzida, diz? Senhora Carson. O que é que deseja de mim? Ora... Apenas sua direção espiritual, é claro, padre. Sabe, tem que tomar uma decisão. E você é o único que pode me ajudar, meu amigo. Eu farei o que puder. É sobre meu irmão. Seu irmão? Pensei ter dito uma vez que não tinha família. Ah, tem um irmão, não. Vejo há anos, mora na Nova Zelândia. Nós dois deixamos a Irlanda para fazer fortuna, mas... Paddy não se saiu muito bem. Entretanto, ele é um homem com experiência do campo... E tem uma casa cheia de filhos. Estou pensando em trazê-lo para fazê-lo meu... Capataz, chefe. Não sei por que não pensou nisso antes. Oh, eu pensei, eu pensei. Mas estive esperando, digamos, o... Desenrolar das coisas.